...on another impressive win, I guess, what are the emotions after, you know, extending your win streak with a pretty violent submission in Michigan? Parabéns de mais uma vitória, o que você está sentindo de estender a tua sequência de vitória com uma luta violenta? Tô muito feliz, treinei muito pra essa luta, era uma luta muito importante pra minha carreira, vai ser renovação de contrato, então era muito importante essa luta pra mim, eu saí vitorioso nela. Estou muito feliz, treinei muito pra essa luta, é uma luta muito importante na minha carreira, vai ser renovação de contrato, então foi muito importante pra eu ganhar nela. Você me passou pela sequência de final, porque parece que você o derrubou com um golpe de corpo, e depois pegou ele de volta, e depois pegou ele de consciência. Fala da sequência final, porque você acertou o corpo dele, pareceu que você levantou ele de volta, acertou ele de novo e aí pegou. Eu sabia que ele tinha algumas falhas no jogo dele, e eu trabalhei muito em cima dessa falha do jogo dele. Nos vídeos que eu vi dele, eu vi que ele ficava muito com o abdômen aberto, e foi onde eu ataquei. Eu sabia que ele tinha algumas falhas no jogo, eu trabalhava muito no topo disso, nos vídeos eu vi que ele ia abrir, deixar seu corpo aberto, e é isso que eu queria explicar. Fala da entrada com a dança ali, quanto tempo vocês treinaram aquela dança ali? A dança, eu sempre quis fazer ela, desde a minha primeira luta eu sempre quis fazer essa dança, mas aí não autorizaram, e dessa vez autorizaram, e aí eu fiz ela essa vez. Eu sempre quis fazer essa dança, desde a minha primeira luta, mas eles nunca aprofundaram, e finalmente eles aprofundaram, e eles me deixaram fazer hoje. Essa é a sua segunda luta de luta no meio do UFC, você está começando a sentir como um 125lb, em vez de um velter, que não corta. Sua segunda luta nessa categoria, você está se sentindo como peso médio, ou ainda se sente mais ou menos um meio médio que não está perdendo peso? Já está na categoria de vejo? Eu acho que pra mim essa é a minha categoria, é uma categoria que eu fico confortável, sofro um pouco pra tirar o peso que não tem como não sofrer, mas eu me sinto muito mais confortável e muito mais fácil pra bater o peso. Eu gosto dessa divisão, eu me sinto muito mais confortável, claro que eu sofro um pouco pra fazer o peso, mas um pouco menos, é um pouco melhor pra fazer o peso pra mim. E a última coisa pra mim, eu sei que você quer re-signar esse contrato, mas eu acho que você faz com o UFC, há algum nome, dates, ou locais que você gostaria de retornar? Claro que você quer renegociar esse contrato, renovar o contrato, mas se tem alguma data em mente, algum nome em mente? É, eu tô doido pra lutar no Brasil, vai ter um evento no Brasil, e eu sou louco pra lutar no Brasil, Brasil que é o meu país, e eu tenho muita vontade de lutar porque a energia do brasileiro é muito boa. Eu realmente quero lutar no Brasil, obviamente vai ter um evento no Brasil, e eu sempre quero lutar no Brasil, e eu sempre quero lutar no Brasil, e eu me sinto a energia da população, e isso é realmente o que eu quero fazer. E aí Obrigado.